Olá, crianças, tudo bem? Hoje, no Clubinho da Pintura, nós vamos desenhar várias frutas e vamos pintar com tinta. Vamos lá? Vamos começar desenhando um morango. Aqui, vamos fazer o cabinho e a parte de cima das folhas. Essa folhinha verde que tem no morango. Aqui, vamos fazer o moranguinho redondinho com uma pontinha lá embaixo. Agora, vamos fazer aquelas pintinhas pretas que ele tem. Prontinho, perfeito. Agora, vamos desenhar uma outra fruta, uma banana. Fazemos um risco assim. Aqui, vai ter uma ponta e voltamos para cima. Nessa parte de cima, vamos fazer um estreitinho, que é o cabinho da banana. Aqui, a gente pinta a pontinha e depois pintamos a pontinha aqui embaixo. Vamos fazer um risquinho aqui. Ok. Agora, o próximo. Agora, nós vamos desenhar um cacho de uva. Aqui, vamos fazer um cabinho e daí já vamos desenhar as uvas. Ó, fazemos três bolinhas, uma perto da outra. Agora, eu vou fazer quatro aqui embaixo. Um no meio. Aqui. Agora, eu vou fazer três e vou diminuindo o número. Para ele ficar mais estreito na parte de baixo. Aqui, duas. E aqui, uma. Agora, vamos fazer uma folhinha aqui. Do outro lado também. Prontinho. Agora, vamos mais uma fruta. Agora, vamos desenhar uma melancia. Fazemos aqui, mais ou menos, um triângulo. A parte de baixo é um pouquinho arredondada. Depois, fazemos mais um risquinho. E, por último, mais um pouquinho mais largo, que é da casca. Agora, vamos desenhar uma linda maçãzinha. Uma maçã. Fazemos um redondinho aqui do lado. Aqui, vem um pouquinho para dentro. E do outro lado também. Aqui, cabinho dela. E aqui, vamos fazer uma folhinha pequena. Isso. Agora, nessa aqui, nós vamos colocar um olhinho. Olhos bem fofinhos. Fazemos duas voltinhas aqui. Depois, vamos pintar no meio. E aqui, uma boquinha. Porque a nossa maçãzinha está feliz. Agora, por último, vamos desenhar um pedacinho de laranja. Fazemos um redondinho aqui. Aí, fechamos. Aqui, vai ficar um risco, que é um pedacinho da casca. Aqui, é só uma fatiazinha de uma laranja. Fazer um redondinho aqui. E aqui, a partezinha do meio. Que vai ser amarelinha. Agora, nós vamos reforçar os traços para o desenho ficar mais bonito. E aqui, vai ficar um fofinho. E aí, vai ficar um pedacinho. E aí, vai ficar um pedacinho. Tchau, tchau. Agora vamos pintar o nosso desenho com tinta. Aqui, nosso moranguinho vermelho. E vamos pintando todas as partes que são vermelhas. Música 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 Prontinho, crianças. Olha só que lindas que ficaram as nossas frutas. Morango, banana, uva, melancia, uma maçazinha e uma laranja. Espero que vocês tenham gostado de desenhar comigo e de pintar. Música 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 Música